Israel terá que guerrear sozinho contra o mundo árabe, parece até mesmo bíblico. No dia de ontem, uma importante reunião extraordinária ocorreu na Arábia Saudita, a capital do mundo muçulmano. Essa reunião reuniu quase todos os líderes muçulmanos e árabes do mundo e eles foram categóricos, recriminaram Israel, exigiram cessar fogo imediato na faixa de Gaza e parabenizaram o Hamas pelas suas ações. Quais as reais consequências dessas declarações e como Israel poderá lutar sozinho contra esse gigantesco poder político, econômico e até mesmo militar que agora se volta contra a pátria dos judeus. Para você entender tudo o que está acontecendo, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Hoje com uma notícia extremamente importante, Israel pode ter que lutar a guerra mais importante e mais difícil de sua história e essa guerra pode afetar até mesmo a sua vida aqui no Brasil. Antes de ir para as reportagens que eu separei para você no dia de hoje, você entender toda essa história, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, você que está chegando, você que já é antigo, mas ainda não se inscreveu, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreve e dá essa moral para o nosso plano ambicioso de 2023. 100 mil inscritos. Ainda falta um caminho a percorrer, mas com a sua inscrição agora já vai faltar bem menos. Então vai lá, badala o sino das notificações, se inscreve e deixa seu like. Só lembrando que sexta-feira, 20 horas, a nossa live reagindo aos comentários da semana. Então se você quer que eu reaja ao seu comentário na nossa live de sexta-feira, você vai colocar três pontinhos antes do comentário. Todos os comentários que tem aí esse símbolo, esse código dos três pontinhos, eu separo e faço aí a reação durante a live de sexta-feira, 20 horas. Então te espero lá, coloca aqui o seu comentário. Então bora para as manchetes que eu separei, mas antes deixa eu te mostrar uma imagem extremamente importante. Olha isso aqui. Essa é a foto oficial da reunião extraordinária árabes e muçulmanos para discutir a questão da faixa de Gaza e a guerra contra Israel. Olha quanta gente, olha quantos países. E nós precisamos chamar a atenção aqui para uma situação que não acontece há muito tempo. O Oriente Médio, no caso os países muçulmanos e árabes, estão realmente se unindo. Parece que eles vão formar um bloco bastante coeso e Israel vai ter gravíssimos problemas. Está aqui o anfitrião, o príncipe da Arábia Saudita, logo do lado dele, né? Mahmoud Abbas, o presidente da autoridade palestina. Mas olha só a importância desses três estados aqui. Turquia, Irã e Catar. E logo aqui, mostrando uma união, uma retomada das relações internacionais, Bachar al-Assad, ditador sírio que estava isolado até mesmo no mundo muçulmano e no mundo árabe, participando da reunião. Mas sem dúvida nenhuma, se essa foto chama a atenção, é por dois motivos ao meu ver. O primeiro, o tamanho da foto. Quantas pessoas, quase que não cabia ali na foto esse tanto de gente, todas essas lideranças. Mas sem dúvida nenhuma, a presença na mesma foto do presidente do Irã e do príncipe da Arábia Saudita. E por quê? Há 11 anos, esses países praticamente não se falam. E ambos são muçulmanos, ambos estão no Oriente Médio, um é persa e o outro é árabe. Contudo, uma rivalidade regional absurda. Ao ponto da Arábia Saudita estar muito próxima de assinar um acordo com Israel. Isso antes do dia 7 de outubro, que pode ter sido inclusive a grande motivação do Hamas para mover esse ataque e afastar completamente a Arábia Saudita de Israel, juntando até mesmo todo o mundo árabe em uma foto que já é histórica. E agora, como fica a questão de Israel? Coloquei aqui na thumbnail, logo do lado, os líderes mais importantes dessa reunião. Da Turquia, o Erdogan, o Emir do Catar, o presidente do Irã e o príncipe da Arábia Saudita. Talvez o país mais rico ali de todo o Oriente Médio. Todos eles são muito, muito ricos. E a união deles traria um problema grave para Israel. Israel não resistiria a uma guerra contra todas essas nações unidas no Oriente Médio, a não ser que tivesse a ajuda dos Estados Unidos, que já destacou dois porta-aviões na região. E por isso, o título logo aqui embaixo, a guerra do fim dos tempos. Até mesmo na Bíblia, essa guerra já é prevista, né? Da união do mundo ou de parte dele contra Israel. Agora vamos lá para as reportagens, tá? Porque aqui, galera, tem muita, muita coisa relevante para a gente conversar. CNN Brasil diz assim, ó. Presidente do Irã se encontra com o príncipe saudita em cúpula que discute guerra entre Israel e Hamas. Então é o que eu falei. Simplesmente rivais regionais de muito tempo resolveram colocar suas diferenças do lado e agora o inimigo comum parece que é Israel. Letrinhas pequenas para você entender. No aeroporto de Teheran, Raíze, que é o presidente do Irã, disse A Palestina é a questão mais importante do mundo islâmico. Olha em que nível o presidente do Irã colocou a Palestina. E Gaza não deveria ser uma área para palavras, mas para ação, meu amigo. Se isso não é um recado contundente direto para Israel, eu não sei mais o que é. Só continuando aqui para você, ó. Ele apelou a organização de cooperação islâmica para tomar uma, abre aspas, e se liga na gravidade. Decisão definitiva, acionável e implementável sobre Gaza, fecha aspas. Ou seja, o Irã não quer ficar na retórica, nas palavras, um plano de ação execuível contra Israel. Você está notando a gravidade, o peso dessas declarações? Finalizando. Nas suas observações iniciais, o príncipe saudita, então agora é a vez do príncipe saudita falar, disse que o país rejeita categoricamente a guerra a qual os palestinos estão sendo submetidos. É a aliança entre dois rivais regionais, Irã e Arábia Saudita. Isso não acontecia há 11 anos no Oriente Médio. Olha aonde Israel pode estar se metendo. Olha o risco que o Estado judeu pode estar correndo neste momento. Mas ainda temos declarações, ao meu ver, ainda mais graves. Por quê? Porque o Hamas passou a ser exaltado dentro dessa reunião. Muitos líderes daquela cúpula gigante que eu te mostrei a foto, simplesmente passaram a homenagear, a falar bem do Hamas. Hamas que já tem uma ligação muito próxima com o Hezbollah, que fica no Líbano. Hezbollah, que é basicamente uma autarquia, uma franquia iraniana atuando no Líbano. Ou seja, Israel está cercado. Se os Estados Unidos não saírem em defesa de Israel, caso o mundo árabe de fato resolva agir, nós teremos problemas. Israel corre risco iminente de existência. Letrinhas pequenas aí, aliás, título, né? Primeiro, a Agência Brasil. Líderes árabes e muçulmanos pedem o fim imediato da guerra. Vocês estão entendendo como eles estão pressionando aí, né? Com palavras duras, Israel e sua ação na faixa de Gaza? Letrinhas pequenas pra você. Vou até dar um zoom aqui pra melhorar. A Arábia Saudita e outros países muçulmanos pediram nesse sábado 11. No caso ontem, o fim imediato das operações militares na faixa de Gaza, declarando em um encontro de cúpula de nações islâmicas em Riad, que é a capital da Arábia Saudita, que Israel tem responsabilidade, abre aspas, nos crimes cometidos contra os palestinos. Então aqui não é mais uma questão de negociação. Eles já tomaram lado, eles estão do lado dos palestinos. Aliás, o presidente da autoridade palestina estava na reunião e agora, meu amigo, é o seguinte, é todo mundo contra Israel. Então, segundo parágrafo, se liga que a coisa piora. Dezenas de líderes, incluindo o presidente iraniano, seu colega turco, Taip Erdogan, e o sheik, que no caso é o emir do Catar, estavam todos reunidos. E sem dúvida nenhuma, a grande surpresa dessa reunião, a presença aqui de Bashar al-Assad, que foi readmitido na Liga Árabe neste ano, participando da reunião. A Síria estava banida da Liga Árabe desde a Guerra Civil da Síria. Estamos enfrentando uma catástrofe humanitária que prova o fracasso do Conselho de Segurança e da comunidade internacional de, por fim, a flagrantes violações de leis internacionais por parte dos israelenses, disse. Bom, galera, eu vou até tirar essa reportagem rapidinho um pouquinho do ar, para voltar nessa foto aqui, para você ver o quanto ela é importante, e o quanto essa declaração que foi dada é uma declaração cínica. Se liga. Eles falaram de direitos humanos. Você sabe o que que praticamente todos esses países que estão aí na imagem, o que que eles têm em comum? Você sabe? São ditaduras que não respeitam direitos humanos. Israel, no Oriente Médio, ele é uma ilha de democracia, que não é perfeita, que tem um monte de problemas, e o maior problema de Israel é, sim, a questão palestina, que Israel desrespeita. Isso é fato. Agora, ouvir de uma liga árabe, que simplesmente são países que não têm liberdade de expressão, que não existe liberdade individual, onde a mulher é cidadã de segunda categoria, se é que é considerado cidadã, que são quase que todos ditaduras falando sobre Israel estar cometendo crimes. Isso é uma hipocrisia do tamanho do mundo. Se Israel é democracia, boa parte desses países aí representam a barbárie. Voltando lá para a gente fechar no último parágrafo, no último trecho aqui, e olha o quanto é grave essa declaração que eu vou ler aqui agora para você. Olha só a inversão dos valores. A vítima que se torna, na verdade, o agressor. Raíze, que é o presidente do Irã, saudou o grupo palestino Hamas por sua guerra contra Israel e pediu que os países islâmicos imponham sanções de petróleo e outros bens contra Israel. Tá aí. Olha a situação. Por Tobias, mas você disse lá no início do vídeo que isso poderia afetar até mesmo a nossa vida aqui no Brasil. Como? Você já ouviu falar das crises do petróleo em 1973 e 1979? Depois até tivemos outras um pouco menores, como a crise de 1990 devido à Guerra do Golfo? Pois é. Não me surpreenderia se uma nova crise do petróleo, talvez a maior de todas, começasse como forma de boicote dos países produtores, membros da OPEP em especial, ao mundo ocidental, aos Estados Unidos, porque ele é o grande apoiador do Israel. Simplesmente nós estamos vivendo um momento de reorganização geopolítica. O Ocidente se separando do Oriente. China e Rússia liderando ali, principalmente China. O Oriente, o Oriente Médio, com seus próprios interesses, Israel, no meio de toda essa questão. Cabe agora aos Estados Unidos rever a sua própria hipocrisia, porque os Estados Unidos é aliado de boa parte desses países que agora ameaçam Israel. Em especial, a Arábia Saudita e o Catar. Simplesmente a maior base aérea dos Estados Unidos fica justamente no Catar, que é um dos maiores apoiadores do Hamas. Olha só como é complicada essa relação geopolítica internacional. Parece que o mundo vai voltar a um período de divisão, como viveu aí no período da segunda metade do século XX. Mas e aí, o que você pensa dessa união, dessa reunião entre os árabes contra Israel? Não só árabes, mas em especial muçulmanos, inclusive. O que você pensa a respeito disso? Israel corre risco de vida? Você acha que, no final das contas, até um milagre aconteceria, já que os judeus são tidos como o verdadeiro povo de Deus? Quero saber a sua opinião. Os comentários estão abertos. Lembrando, se você quer que eu reaja ao seu comentário, três pontinhos aí, porque na nossa live de sexta-feira eu vou reagir especialmente a eles. E agora, chegou aqui no final do vídeo? Muito simples agora para você dar aquela força, aquela moral. Você vai clicar aqui, ó. O logo do canal está aparecendo. Você clica aqui, se inscreve. Vem para o lado de cá, badala o sino das notificações e, claro, você não vai embora sem deixar seu like, né? Deixa seu like porque ele é muito, muito importante para o crescimento aqui do canal. Não te custa nada. Seguinte, amanhã eu vou voltar com mais um episódio do Atualizei, então fica ligado porque todo dia tem vídeo novo para você ficar por dentro de tudo que rola na geopolítica nacional e internacional. Beijo, Tob, bom domingo para você e eu volto no próximo episódio. Tchau, fui!